O Presidente da República, João Lourenço, defendeu este domingo uma cooperação funcional entre os Estados-membros da CPLP, tendo em vista responder melhor às expectativas da comunidade. O estadista angolano expressou esse ponto de vista durante o discurso de abertura da 14ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. Quanto aos dois anos em que Angola esteve à frente da presidência rotativa da comunidade, o Presidente João Lourenço disse. Sob o lema, construir e fortalecer um futuro comum e sustentável, conduzimos os destinos da CPLP até aqui, sempre empenhados em empreender ações que pudessem refletir no plano prático o espírito do tema que serviu de base à presidência protempora por nós exercida. Algumas das ações que realizamos devem ter continuidade já sob vossa liderança, a fim de concretizarmos alguns dos nossos objetivos, que consistem na revisão dos estatutos da CPLP, no lançamento das bases para a expansão do mercado intercomunitário e na promoção de iniciativas que visam o reforço da cooperação econômica ao nível dos Estados-membros. Além disso, importa referir um conjunto de iniciativas que foram levadas a cabo, dentre as quais quero destacar a reunião conjunta dos Ministros da Economia, Comércio e Finanças da CPLP, o Fórum das Agências de Promoção do Comércio e Investimento da CPLP, o oitavo encontro da Rede Lusófona da Concorrência, promovido pela Autoridade Reguladora da Concorrência da República de Angola e o diálogo sobre pequenos negócios e empreendedorismo da CPLP. Durante o discurso, o Presidente da República considerou importante a eliminação das barreiras ainda existentes na prática na CPLP e que dificultam a cooperação econômica entre os Estados da organização. Parece-nos evidente que tal objetivo será mais facilmente concretizado se agirmos conjuntamente por forma a mobilizarmos recursos financeiros e materiais que nos permitam crescermos juntos como comunidade solidária e com o espírito de uma verdadeira irmandade de Estados. Disse tratar-se de vistos de entrada aos cidadãos que preencham os requisitos que venham a ser estabelecidos a fim de corresponder à expectativa de cada Estado. Na ocasião, enalteceu o crescente número de países e organizações internacionais que manifestam interesse em se filiar na CPLP. Se olharmos atentamente para a nossa trajetória, daremos conta de que nestes mais de um quarto de século do percurso que fizemos até aqui, realizamos uma obra notável de que nos podemos orgulhar e afirmarmos-nos no mundo como uma organização atrativa pelos princípios justos que a regem a julgar pelo número crescente de países e organizações internacionais que manifestam interesse em se filiarem na nossa organização. Devemos olhar não só com regozijo, como também com a consciência de que temos pela frente muito trabalho a realizar para aperfeiçoarmos o funcionamento da organização e da sua articulação com todos os seus parceiros, de modo a colher benefícios que incidam sobre a melhoria das condições gerais de vida das nossas populações e levá-las a perceber que valeu a pena termos trilhado o caminho conjunto que nos trouxe até aqui. Quanto ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, reafirmou a condenação à agressão e ocupação de territórios de um Estado soberano e sublinhou a necessidade de se pôr fim à guerra. No encontro que decorre na capital de Santo Meio-Príncipe, João Lourenço referiu, de igual modo, a situação de instabilidade que prevalece no leste da República Democrática do Congo. O presidente angolano falou também sobre a situação no Sudão, na República Centro-Africana e na região de Sahel, onde mudanças inconstitucionais de governos representam uma séria preocupação. Quanto aos 12 Estados, RDC e RCA, adiantou que na sequência da ação de Angola e outros atores regionais, tem-se registrado uma apreciável melhoria na redução da tensão político-militar nestas zonas.